Conheça agora a novíssima geração da picape Nissan Frontier. De olho na telinha! Exibida no Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro do ano passado, a nova geração da picape Frontier já está nas concessionárias da marca. Muita coisa mudou, tanto no design, como também na suspensão. A engenharia da marca Nissan gravou esse vídeo para explicar como é que foi o trabalho de engenharia. Ela trabalhou para dar mais conforto a quem anda nos irregulares pavimentos do país, ampliando em muito a quilometragem rodada em seu desenvolvimento global. A engenharia da Nissan trabalhou em todas as condições de uso para o consumidor brasileiro para esse veículo. O maior desafio para desenvolver esse produto foi a questão de durabilidade, para entregar as melhores condições para o mercado brasileiro. conversamos com clientes, consumidores e fomos em várias regiões do Brasil. E com isso, desenvolvemos e validamos o veículo para o Brasil. O maior diferencial da nossa Frontier com relação aos concorrentes é a suspensão Five Link, que entrega o melhor conforto e estabilidade do segmento. O Brasil tem estradas muito severas, então toda a parte de durabilidade, a parte de conforto, né, e toda a parte de ruído interno também. O consumidor brasileiro pode esperar da nova Frontier muita tecnologia, muitos equipamentos e também uma suspensão única no segmento, totalmente adaptada para o consumidor brasileiro.